Fala galera Mais um vídeo pro canal do Ascendant Channel E hoje trazendo um vídeo extra pra vocês Sobre a minha nova aquisição Que tá aqui Não é um jogo, não é nada É apenas um controle de PS3 O meu tá quebradinho Ele tá aqui ó Tá quebrado, tá vendo aqui Tá fodidinho Mas dá pra usar, eu tava com alguns problemas E até bom que agora eu posso quando vier um amigo jogar A gente pode jogar junto e tudo mais Vamos comprar aqui, eu não abri Eu só abri isso daqui Porque é muito difícil de tirar E eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu tirar esse plástico aqui, chato pra caralho Eu não vou apanhar tanto, pelo menos eu espero Igual no outro vídeo Do meu headset Tá, aqui vem um papelzinho Não muito importante, deixa eu dar uma olhada Eu né, porque sacou man Rasguei o papel já Tá aqui a Sobre a propaganda da Sobre a loja que eu comprei Comprei no Mercado Livre Eu não vou fazer propaganda dessa loja Que eu já tenho uma patrocinadora do canal Vou colocar o link dela na descrição Então vamos lá, vamos tirar essa caixa Aqui, pera, pera Tem nada aqui Eu fui enganado, só que não Tá, tá aqui o controle Bonitinho aqui ó, vermelho É, eu escolhi a cor vermelha Porque eu acho que é uma cor bem bacana Aqui tudo tá em japonês essa porra Dá uma focada, dá uma focada Essa câmera horrível do meu notebook Tô gravando no notebook A gente vai dar uma abridinha Talvez eu corte essa parte porque Vai ser foda de abrir Eu vou cortar É, eu vou cortar mesmo Voltei Agora pra mostrar pra vocês O controle aqui Ele tá aqui Claro, eu sou macho e abri Sou muito macho e consegui abrir Mentira Meu pai me ajudou Mas acho que agora Tirei esse negócio pra cá Eu pensei que ia vir um fio pra ele carregar Mas não veio Isso Tá, tá aqui o controle Vamos tirar ele Com cuidado Tá aqui o controle vermelho Bonito pra caralho Aqui dá pra ver tudinho Não veio com o carro de recarregar Mas eu tenho um aqui pra recarregar Que vem junto com o PS3 Então não é um problema Então é isso Isso influencia muito no canal pra vocês Mas pra mim é uma grande evolução Até que influencia pras gameplays de COD Essas coisas ficarem melhor Porque no futuro eu vou postar com a placa de captura Não é um problema Mas então é isso Eu só queria um vídeo extra pra vocês aqui Mostrando a minha nova aquisição Então eu vou ficando por aqui Um like e um favorito Pra ajudar na divulgação nesse vídeo Pra me deixar feliz Se você não é inscrito Se inscreva aqui embaixo Então é isso Um abraço pra vocês E... Falou!